Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre a Convenção Nacional Democrata, essa que oficializou na última semana a nomeação de Joe Biden a candidato à presidência dos Estados Unidos. Bom, aproveita que você já está por aqui, deixa o seu like, o seu comentário, interage com a gente usando a hashtag edccresponde e não deixa de seguir a gente nas redes sociais, vai aparecer para você no final do vídeo e também está aqui no box de inscrição as redes do Lucas, as minhas, as do canal. Também se você puder apadrinhar o EDCC no PicPay, no Catarse e incentivar esse projeto de divulgação científica, seremos, claro, muito gratos. Bom, pessoal, hoje estou aqui para comentar o assunto que tomou conta da mídia norte-americana ao longo da última semana, né? Vocês sabem que estamos na reta final aí do processo de definições da eleição americana, a eleição americana acontece no dia 3 de novembro e agora oficialmente os pré-candidatos estão sendo designados, né? O Partido Democrata oficializando a nomeação de Joe Biden, o Partido Republicano, nessa semana, vai oficializar o nome de Donald Trump. Nos Estados Unidos, a gente já falou sobre isso aqui no EDCC, a campanha, ela acontece em duas etapas, primeiro com as definições internas dos partidos e depois, uma vez então escolhidos os candidatos, aí partimos para a segunda etapa, que é da eleição realmente nacional. Bom, as convenções dos partidos que servem para oficializar os nomes dos escolhidos, usualmente ocorrem em julho, né? Dos anos eleitorais. Esse ano, por conta da crise do coronavírus, elas foram adiadas para agosto, estão acontecendo agora na segunda metade de agosto e estão acontecendo também em modalidade remota, né? Então, geralmente são eventos grandes que reúnem um número enorme de pessoas, com uma série de discursos, enfim, serve também para aproximar, para permitir a socialização entre vários membros dos partidos. Esse ano, pela impossibilidade de promover eventos presenciais de grande porte, né? Aglomerações, tudo tem acontecido em modalidade remota, um movimento de renovação aí das estratégias dos partidos. Na semana passada, entre segunda e quinta-feira, ocorreu a convenção nacional democrata e agora, essa semana, de segunda a quinta, acontecerá a convenção nacional republicana. A gente está fazendo esse vídeo sobre a convenção democrata e vai fazer, na próxima semana, um vídeo sobre a convenção republicana, destacando o que de mais importante aconteceu nesses eventos, né? Que são um símbolo, um marco para a eleição dos Estados Unidos a cada quatro anos. Bom, no que diz respeito à convenção democrata, foi um evento muito importante, primeiro para se comunicar com o eleitorado, para tentar energizar as bases do partido e buscar criar algum tipo de coesão entre as diferentes alas que existem dentro do partido democrata. O partido tem ali um grupo mais afeito ao próprio Joe Biden, um grupo dito moderado, né? Do establishment político, mas cada vez mais tem passado por um processo de renovação. Tem uma ala progressista que tem se destacado e crescido nos últimos anos, tem, claro, a agenda relacionada às minorias, que sempre foram um tema importante para os próprios democratas. E já há algum tempo nós estávamos percebendo essa grande fragmentação do partido. Um partido que teve nas primárias dezenas de pré-candidatos e com plataformas muito diferentes. Então, a convenção nacional foi uma espécie de pacto para que esses diversos representantes dos mais variados grupos dentro do partido mostrassem que estão ali para apoiar o candidato escolhido, que é o Joe Biden. Então, tivemos discursos de Bernie Sanders, de Alexandra Ocasio-Cortez, tivemos discursos do casal Obama, Michelle e o ex-presidente Barack. Tivemos também discursos do casal Clinton, né? O presidente Bill Clinton e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que concorreu à eleição de 2016. Tivemos também a manifestação de uma série de pré-candidatos que, ao longo do processo, foram abandonando o pleito, como é o caso de Buddy Jett, como é o caso de Elizabeth Warren. Então, a convenção marcou esse grande movimento de aglutinação em torno da chapa escolhida, que é a chapa Biden-Harris. No que diz respeito a essas duas lideranças em particular, os discursos foram bem marcantes. No caso do Joe Biden enfatizando aquilo que deve consolidar a sua plataforma de campanha, ficou muito claro que os democratas vão buscar surfar na onda da pandemia, vão atacar o tipo de governança realizada, empreendida pela gestão Trump, tanto em termos de saúde pública, quanto também em termos econômicos. Em linhas gerais, esse deve ser o foco da campanha democrata em relação ao Trump e, particularmente, no que diz respeito à sua própria agenda, chamou atenção o fato de que parece que os democratas vão tentar retomar um discurso que, historicamente, é muito típico do partido e que tinha perdido um pouco de espaço nas últimas eleições, que tem a ver com a própria agenda econômica ligada ao desenvolvimento, tudo isso muito conectado, claro, às circunstâncias da própria crise do coronavírus. Os democratas, há alguns anos, algumas eleições, ficaram muito afeitos a pautas ligadas a minorias, a pautas ligadas a determinados grupos mais progressistas e, segundo muita gente, é o que levou muitos eleitores originalmente democratas a votar Trump nas últimas eleições. O pessoal que se sentiu órfão do partido, os blue collars, o cidadão do meio oeste americano, aquele desassistido e, de certa forma, prejudicado pelos avanços tecnológicos e da globalização, o pessoal que não conseguiu acompanhar o movimento das cadeias globais de produção e que, de certa forma, está vivendo os Estados Unidos profundos, os Estados Unidos da industrialização. Então, aparentemente, a estratégia que apareceu ali na Convenção Nacional Democrata é a estratégia de tentar retomar, reengajar com as bases, com o trabalhador médio e, com isso, claro, usar uma narrativa predominantemente ligada à economia. É claro que os democratas vão falar sobre a questão racial, é claro que vão defender uma agenda de meio ambiente, é claro que vão trabalhar com as questões ligadas a gênero, sem dúvida vão falar sobre todas essas temáticas, que, claro, mobilizam uma parte do seu eleitorado. Mas a tentativa, aparentemente, é dizer que Joe Biden tem um plano e esse é um plano prioritariamente ligado às necessidades econômicas do país e também às questões de saúde. A gente sabe que o coronavírus trouxe para o centro do debate a questão do sistema de saúde, que é muito frágil nos Estados Unidos. Trouxe também a questão do desemprego, da desigualdade e é mais ou menos o que o Joe Biden parece querer enfatizar nessa campanha. Ele falou sobre a necessidade de um New Deal 2.0, fazendo referência a um plano econômico histórico de recuperação. Falou sobre a crise de 2008 e ele, claro, vai explorar o fato de ter sido vice-presidente do Barack Obama no contexto de reconstrução pós-subprime, pós-crise financeira internacional. Enfim, ele vai mobilizar a ideia de que tem o que precisa para resolver os problemas mais imediatos dos Estados Unidos. Ele enfatizou muito que ele tem um plano e que esse plano vai ser implementado com vistas a essas prioridades. Para além do Biden, quando a gente olha para a Kamala Harris, que foi indicada e que aceitou a nomeação a vice-presidência durante a convenção, vem a importância das pautas que ficaram ainda mais gritantes depois da morte de George Floyd, das manifestações relacionadas ao racismo nos Estados Unidos, as questões ligadas ao supremacismo branco e tudo mais. Kamala Harris é então uma mulher, é uma mulher negra, ela tem uma história, como a gente já explorou aqui no canal, ligado a questões de justiça, uma senadora, que foi sempre muito combativa ao Donald Trump e que deve na campanha realizar a função de justamente ir para cima do presidente americano. Então, a ideia é preservar um pouco o Joe Biden e garantir que a Kamala Harris faça essa função de atacar mais diretamente o presidente Trump. Muita gente, inclusive, ventilou que entre os assessores mais próximos do presidente Trump, houve um profundo incômodo com a nomeação da Kamala Harris, porque justamente ela pode incomodar, ela pode encontrar um canal de diálogo com uma parte importante do eleitorado americano. Então, tem sido uma aposta dos democratas, Joe Biden representando a ala mais moderada, Kamala Harris representando a ala mais progressista e aí, então, cada um deles falando para um público para ver se conseguem aglutinar esse pessoal e convencer o pessoal a votar. A gente já falou isso aqui no EDCC e nos Estados Unidos o desafio é sempre converter votos, né? Lembrando que o voto não é obrigatório, então convencer o pessoal a sair de casa para votar é o desafio dos democratas antes de mais nada em 2020, né? Na última eleição, a Hillary, apesar de ter tido a maior parte dos votos nacionais, não ganhou onde precisava ganhar, nos estados mais importantes, né? Naqueles que computam bastante votos para o colégio eleitoral. Então, esse ano, a estratégia que apareceu ao longo de toda a Convenção Nacional Democrata vai justamente na linha de tentar estabelecer uma força-tarefa para energizar ao máximo o eleitorado e fazer com que o pessoal vote. Vocês acompanharam na última semana também a polêmica envolvendo o sistema de correios nos Estados Unidos, né? De postagem. Isso porque lá é possível votar pelo correio e o presidente Trump ameaçou limitar recursos para esse setor, o que poderia implicar em alguma medida, de alguma forma, em uma dificuldade operacional para que os correios pudessem entregar cédulas aos eleitores que querem votar por essa modalidade e depois conseguir recolher a tempo de serem computadas, né? A maior parte dos interessados em votar por correio costumam ser os democratas e, particularmente, no contexto de pandemia. Isso gerou uma repercussão enorme, está tendo até oitivas no Congresso americano, porque foi entendido como uma tentativa do presidente em exercício de manipular resultados das eleições por meio do uso da sua própria autoridade. Os democratas reagiram muito fortemente e esse é mais um assunto que deve pipocar nas próximas semanas. Isso, claro, para não falar das narrativas de comunicação política que estão sendo criadas, as estratégias de campanha, né? Num contexto em que as lideranças vão ter que se renovar em termos das plataformas que, usualmente, fariam uso no contexto de comícios e por aí vai. Então, o resumo da ópera dessa semana de Convenção Nacional Democrata é que chega Biden com Kamala Harris apostando nessa estratégia de coesão entre as várias aulas do partido, pegando carona nas consequências da pandemia, atacando a governança Trump e tentando propor uma narrativa que vai, em primeiro lugar, falar da necessidade de melhorias econômicas e de um plano que dialogue com as necessidades do cidadão médio. Bom, se você quer saber mais sobre a Convenção Nacional Republicana, não deixe de ficar ligado aqui no IDCC, a gente vai acompanhar todos os dias da convenção e na próxima semana trazemos aqui o compilado. Vamos falar sobre o que Trump trouxe para o centro do debate, quem são as forças que apoiam Trump nesse pleito e por aí vai. Lembrando que na Convenção Nacional Democrata houve uma série de republicanos participando, republicanos que, apesar do partido, vão apoiar Joe Biden, né? Como foi o caso do Bloomberg, que no meio do caminho mudou de partido, né? Historicamente um republicano que agora até concorreu às prévias como um democrata, o pessoal ligado ao John McCain, também o antigo governador de Ohio, Kasich. Então, várias lideranças republicanas sinalizando que, para além do vínculo partidário, preferem Biden a Trump. Então, a resposta vem nessa semana e a gente traz aqui no IDCC o compilado na próxima segunda-feira. É isso aí, galera. Continuem acompanhando Estados Unidos e eleições presidenciais com a gente em 2020. Lembrando que nós temos uma playlist de Estados Unidos, já fizemos vários vídeos aqui sobre as eleições. Se você quer um tema específico ligado a esse assunto, não deixe de manifestar o seu interesse nos comentários usando a nossa hashtag EDCC Responde. As nossas redes sociais aparecem ao final do vídeo, também estão no box de descrição. Não deixe de ativar as notificações para receber os vídeos novos. Lembrando que os vídeos novos vão ao ar às segundas e quintas, sempre às 18 horas. E, claro, se puder nos apadrinhar no Catarse ou no PicPay, vai contribuir muito para que nós possamos seguir adiante com esse projeto. É isso aí. Nos vemos na próxima. Todo mundo ligado aí na Convenção Nacional Republicana para saber tudo que vem pela frente em eleições dos Estados Unidos. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!